E olha só, gente, agora eu estou indo para Brasília, porque Danila Bernardi está chegando para falar de recursos aqui para Santa Catarina, exatamente para a prevenção de enchentes, que tem uma certa apreensão com relação ao pagamento de emendas parlamentares para esse fim. Mas a Danila já conversou com o presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, que está trabalhando para reverter essa situação. Danila, explica tudo isso melhor para a gente. Muito boa noite. Oi, Márcia, boa noite para você, para quem nos acompanha. Exatamente isso é uma emenda da bancada de Santa Catarina ao orçamento, ou seja, um pedido extra que foi feito pelos deputados e os senadores. Mas por não se tratar, gente, de uma emenda impositiva, o governo não tem a obrigação de fazer esse pagamento. Segundo o deputado Valdir Cobalquini, o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o valor é 95 milhões de reais que devem ser repassados para a Defesa Civil para realizar obras de prevenção a enchentes. Só que essa emenda sofreu aí um contingenciamento. O que isso quer dizer? Que ela sofreu um atraso no pagamento ou até mesmo pode não acontecer esse pagamento aí por parte do governo. E esse contingenciamento é algo que está previsto na lei orçamentária quando não se tem receita para poder fazer esse pagamento, o governo pode reter, atrasar ou até mesmo não pagar o valor. O deputado Valdir Cobalquini me contou que ele esteve no Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, que é de onde vão sair esses recursos, para poder pedir aí esse pagamento. Explicou a importância. Disse que, inclusive, gente, essas obras vão ajudar o Ministério para depois não ter mais custos em situações emergenciais, né? É importante realizar essas obras. Ele está otimista que essa emenda vai ser compensada, mas na próxima terça-feira vai se reunir com a bancada de Santa Catarina aqui no Congresso, explicar a situação, decidir aí os rumos dessa história. Inclusive, está disposto a falar lá na Casa Civil, a conversar para pedir esse pagamento para o Estado. Esse valor é importante porque o governo já está programando obras no Vale do Itajaí, contando com essas emendas aqui de Brasília. Obras como, por exemplo, de barragens, desastoreamento. E a gente lembra, inclusive, que o orçamento do Estado que foi enviado à Alesc, ele reduziu o valor que é destinado para a Defesa Civil justamente porque o governo está contando com esses recursos aqui de Brasília. E a bancada já repassou para a Defesa Civil 50 milhões de reais esse ano, mas é um valor aí que não é suficiente para todas essas obras. Uma última notícia que eu quero compartilhar com vocês é com relação a uma sessão que aconteceu no Congresso hoje aqui em Brasília para poder analisar os vetos do presidente, inclusive aquele que a gente vem falando há dias, que é o da saída temporária para detentos do sistema prisional. O que aconteceu? Por falta de acordo de como seria essa votação, eles decidiram adiar para o dia 28 a análise desse veto e de outros vetos polêmicos também. E a gente lembra que no próximo domingo, Dia das Mães, vai ser mais uma data que os detentos têm direito a sair e a partir de amanhã eles já começam a sair para passar esse Dia das Mães em casa. A gente vai acompanhar essa situação dia 28 e também essa reunião da bancada na próxima terça-feira para ver a respeito desses 95 milhões de reais, Márcia. Com certeza. Obrigada, Danila Bernardi, sempre atualizando tudo lá de Brasília. Amanhã a gente te espera. Obrigada. 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 Obrigada.